Oi, gente! E aí, gente? Eu estou aqui com os meninos da Bandanó. Apertadinho aqui, porque hoje tem muita gente. E eu quero saber como que está o coração de vocês todos. Então me contem. Vamos começar mais o que eu falo. Eu estou mais apaixonado de todos aqui. Vai lá. É, galera. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Ai, obrigada. Estou apaixonado. Como que aconteceu? Meu coração está livre, leve e solto. Sou o único solteiro do grupo, né? Os caras casados aí. Então estamos aí, na pista para o negócio. E você, então, namorando. Estou namorando. Namorando, quanto tempo? Apaixonado. Quanto tempo de semana? Olha... Uma semana e meia, estou brincando. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Fica tudo vergonha. É recente. Fica tudo vergonha. Os caras estão de aliança, tudo já. Deixa eu ver. Muito combinou, sério. Ai, gente, é igual. Na verdade, nós dois. Quase igual. Ai, gente. Já vou comprar uma igual também. A gente faz... Eu acho, isso é anel da banda. É. E aí, vocês são bons de dar conselho? Vocês namoram já? Tenho uma experiência? Como que é isso? É, eu já namorei dois anos já. É muito legal namorar ter alguém pra ficar com você o tempo inteiro, pra assistir um filme, pra sair. Mas eu tô curtindo. E você dá conselho com seus amigos? Ah... Às vezes. Na verdade, o Deluca dá mais conselho. O Deluca que é um cara mais experiente. Experiente não. A gente tem a mesma idade, né? Com relacionamento. Acho que nem isso. Acho que eu mais escuto os caras e falo. Não que eles querem me ouvir. Tipo, eu falo o que eu acho. O barone direto me chama pra perguntar alguma coisa. Olha! Não, não tipo alguma coisa. Ah, o que eu tenho que fazer? Não. Tipo, mano, eu tô me sentindo assim. Tá ligado? Faz tal coisa. Sei lá. Calma. Tem que fazer isso. Nossa, o Deluca, mano, ele representa. Juro. Ele representa. Foi assim, eu tava mó triste. Mano, tava chorando. Falei. Depois do ano novo. Tava chorando. Tava mauzão. E aconteceu uma parada. Ele falou assim, é, você vai desistir só por causa disso? Que não sei o quê? Aí, mano, eu não desisti. Eu tava lá. Eu desisti. Olha! Que fofo! E aí, eu falei, não vou desistir não, mano. Ele me ajuda bastante, sabe? Que ele namora a distância também. Eu também. Sou namorado do Rio de Janeiro. E aí, da... Eu te namoro a distância. Ai... Entendeu? Não, não. Não, não. Rio de Janeiro. Mais uma vez por semana eu tô vendo minha namorada. Vocês também, eu acho. Eu também. Show! Agora a gente vai pras perguntas dos seguidores, já que a gente tá bem, né? Então vamos lá. A menina que eu gosto é super popular, mas eu sou tímido e me acho feio. E agora? Ó, eu acho que o bom caminho é você ir na amizade mesmo. Ir conversando na amizade. Mas conhecendo melhor, mostrando, né? Não, não. Tentar se aproximar aos poucos, né? É, vamos aos poucos na amizade. Criar confiança, eu acho. Não já chegar de primeira, já se declarar assim. Primeiro que ela pode entender errado. Se você acha que ela é muito popular, você conhece ela pelos outros. Você não conhece ela por ela também, né? Então tem que conhecer. Chocada com esse conselho. Boa magia do grupo aí. Conheça a primeira, né? Não, mas fala o que você tava falando, a gente foi impactado ali com a fala dele, mas fala aí. Não, velho, você chega na amizade, tá ali, trocando ideia, conversando, na boa, deixando a timidez de lado. Que tipo assim, o não você já tem, agora você vai atrás da humilhação. Tô brincando. Conselho. Tô brincando. O não você já tem, então bola pra frente, você vai conseguir, sabe? Confiança. Confiança. É, confio em você. É essa base de tudo. Todos os meninos da minha sala malham, mas eu não. E não me sinto bem com o meu corpo. O que eu faço? Vocês já passaram por isso? O que ele faz? Acho que é uma fase de aceitação também, né? Você tem que ser amado. É, você é. Exatamente. As pessoas têm que gostar de você pelo que você é, não pela estética. Pela casca, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que ele não se sente bem. Se ele pode malhar, se ele quer malhar. Se ele malhar, ele vai se sentir bem, eu acho que ele deve malhar. Não pelos outros, mas por ele. Por ele. Por ele. Se sentir melhor, me sentir mais confiante. Não porque todo mundo malha, eu vou malhar também. Mas acho que é mais pra saúde. Isso já é uma questão também, acho que, sabe? Se ele quiser. E assim, faça o que for preciso pra melhorar a sua autoestima, sabe? O que for preciso, o que eu digo é... Pô, vou colocar essa roupa que eu me sinto bem com ela. Então, use. Sabe? É... Vai, vou pra academia, se bem que o menino não quer treinar, sabe? O que for pra você se sentir melhor, faça. Desde que não seja passando por cima das outras pessoas, sabe? Fazer pra você mesmo, assim. Não, e a pessoa que for pra ele, tipo, vai ser independente de estética, independente de... É... Sempre vai ter alguém pra te amar da gente que você é, né? Se for um lado dele, assim, então... Independente disso. Fica só. Tanta gente que a gente acha que é bonito esteticamente, é feio, por fim... É, por dentro, sabe? Então, é... O importante é se amar primeiro, né? Exatamente, é isso. Então vai, mostra a vida. Nossa, eu posso falar um pouquinho... Vamos lá ver. Ó... É... Você tem que se amar pra você transbordar por outra pessoa, tá ligado? Você tem que se amar muito pra você poder amar outra pessoa. Pra outra pessoa. Tá ligado? Olha só, gente. Gente, vocês são muito bons. Você tem que tá transbordando amor próprio. É isso. Pra você poder amar outra pessoa. Ó, até sua e nessa. Essa é uma clássica, não sei se vocês passaram por isso. Sou o único bebê da turma e estou desesperado. Os meninos já estão perdendo a virgindade e eu ainda sou o bebê. É. 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 Não. Não. Eu acho que... Não também. Acho que todo mundo vai passar por isso quando é mais novo, né? São momentos. Cada um tem esse momento. E acho que ele nem tá preocupado em perder o bebê dele. Ele tá preocupado com o que as outras pessoas vão falar. Ah, o seu bebê, não sei o que lá. É. Então é outra... É quase o mesmo caso de... Sabe? É pra si isso. Não importa o que os outros pensam de você. Só que a gente vai demorar pra entender isso também. Se você acha que você não tá pronto, você acha que você não... Não faça. Não faça pelos outros. Faça por você. É. Se eu tivesse 14, 15 anos e estivesse passando pela mesma situação, talvez eu estivesse pensando do mesmo jeito que o moleque. E agora? O que eu faço? Então acho que... É que é muito difícil as pessoas pensarem... De tempo ao tempo. Tudo vai acontecer no seu tempo, sabe? É. Mas é muito difícil as pessoas pensarem nisso, né? É. Tipo... Ah, as pessoas se influenciam muito pelos outros, né? Exatamente. Hoje em dia. Então talvez você tenha que mudar seu círculo de amigos que não estejam prontos pra você. A maioria... É uma menina brontana. A maioria dos boys são lixo. O que que tá acontecendo? Não é... Então são todos os boys que são lixos? Sem generalizar. Sem generalizar isso aí. Se o seu ex-namorado é um lixo, não generalize a classe, né? Eu acho que... Casos e casos. Todo mundo passa por experiências ruins, sabe? É óbvio que o mundo tá muito mudado, tal. As pessoas estão mais... Outros valores. Outros valores. Mas... Toda regra tem sua exceção. Então tipo... Tem algumas exceções aqui, assim... Aqui? Não só aqui, mas como... Sei lá. Em vários lugares, tipo... Eu conheço. A maioria dos meus amigos são todos super gente boa, tipo... Nunca foram voar lixo. Não. Acho que todo mundo deve ter já dado uma vacilada. Uma vacilada. É óbvio. Mas tipo... Tudo é aprendizado, né? Não é um boy lixo, assim, tipo... O tempo inteiro. E maltrata a mulher. E destrata a mulher, e não sei o quê. Não, isso não. Não, isso não. Mas... Não tem tanto boy... Não, tem uns caras, né? Assim... Mas não é todo mundo que é assim, não. Não seja um boy lixo, tá ali, né? Não seja um boy lixo, meninos. Não tenha medo dos homens pela experiência que você teve. Exatamente. Vamos para a última pergunta. Diga não aos boys lixos. Diga não ao boy lixo. Isso mesmo. Hashtag. Ó... Tô ficando um tempão com uma menina que eu gosto, mas não sei se ela quer namorar. Será que é risco pedir? E aí? Isso é embaçado. O que vocês fariam? É... Isso é embaçado. É... Isso é embaçado porque você tá ficando há um tempão e vocês nunca... Nem cogitaram a ideia de um relacionamento sério, de um amor. Então parece que realmente ela não tá muito afim. Não tá muito afim. É... Ou... Ela tá esperando o cara... Não, mano. Mas se ele tá com essa dúvida total, assim, parece que tipo, a menina nunca deu a entender nada, sabe? É, se eles nunca falaram sobre isso, tipo... Com uma mulher e qualquer pessoa num relacionamento, tipo... Eu acho que eu senti que era na hora de namorar, quando eu falei, pô, a gente se gosta igual, a gente tá junto. Então... Antes de ter uma... Colocar uma aliança dele, eu acho que eu já namorava já. A gente tem dois casos de amigos nossos que é a namorada que pediu em namoro. Sim. Acho legal. Mas aí... Entendeu? Então tipo, não é só esperar o homem pedir em namoro. Você acha legal porque você não conhece a situação. Elas falando que a namorada pediu, mas tipo... É porque nesse... Num dos casos, eu não sei qual é o outro, mas eu sei que o moleque não queria muito, e a menina gostava muito dele. O moleque tava dando uma enrolada e a menina, não, eu quero, eu quero, entendeu? Tipo assim... Aí eu acho que já era até... Tipo... Não, mano. Não que é errado. Nunca. Não tô falando isso. Tô dizendo que essa é uma situação diferente. Porque tipo, o menino não queria e a menina que tava em cima. Não, mas a outra situação... Os dois queriam. É, então acho que a menina pediu em namoro e... Eu e a namorada, a gente se pediu junto em namoro, sabe? Tipo, no TV eu cheguei e falei, ah, não, vamos namorar comigo. Não, a gente ia junto e falou, ah, acho que tá na hora da gente namorar. Hum, vamos namorar. E a gente... Mas nesse caso, o menino é inseguro porque ele não sabe se a menina quer. É, é. Mas se ela nunca falou nada... Se ela nunca deu a entender... Mano, faz o seguinte... Dá um jogo mais indireto, tá ligado? Tipo, se você quer namorar, se na sua cabeça você quer namorar com ela... Joga... Pô, sabe? Fala alguma coisinha que dá a entender que você quer pedir ela em namoro. Faz uma brincadeira. Fala assim, vamos namorar? Ela fala, vamos. Beleza. Ela fala, não, tô brincando. É brincadeira. Nem faz isso. Não faz isso não. Faz isso não. Que ela nem vai querer namorar com você. Ninguém vai te namorar. Não, mas é isso. Joga uma indiretinha assim... Básica. Não sei qual. Depende de você. Joga uma indiretinha. Se ela abraçar a sua ideia, pensa aí pra ela semana que vem e namora. Ela se declara muito. Mostra pra ela quando você tá apaixonado e fala. Mas às vezes... Quer namorar comigo? Só falar que não, você vai partir pra uma outra. Ai gente, eu tô confusa. Eu também tô. É isso aí galera. É isso aí galera. Vocês querem deixar algum recado? Ah, mano. A gente já falou da seguinte coisa. Algum conceito. Se valorize, se ame e depois você vai estar pronto pra amar o próximo. Esteja pronto pra te amar. E sempre vai ter alguém, mano. Independente. É, mano. É isso aí. É nóis. É nóis. É nóis que parar, né? Então sigam a banda nas redes sociais, sigam os meninos. Vai estar tudo aqui. É isso aí. E é isso, gente. Beijo. Beijo galera. É pro canal? Deixa um like. Deixa um like. Se inscreve no canal. Comenta lá o que você achou. Se você quer a gente aqui de novo. E é isso. E vamos lá. Beijo no coração. Valeu. Recorde de likes. Um beijo. Tchau.